Andro falando nessa qualidade da arbitragem, tu acha assim que o fato de tu ter atuado no amador aqui da nossa região que é altamente qualificado e reconhecido por todo o estado e eu acredito até fora do estado pelo futebol que é apresentado aqui, tu acha que essa tua ascensão também se deve a isso? Com certeza tem uma parcela muito importante, por quê? Porque, primeiro, o nosso futebol aqui, e tem que se dizer isso com todas as palavras, ele é muito bem organizado, ele tem um patrocinador muito forte, mas acima de tudo ele tem dirigentes competentes que gostam de futebol, que investem muito. E isso faz com que todos os segmentos e principalmente a arbitragem que trabalha nesse meio, tem que ser da mais alta qualidade, porque a necessidade é essa e a cobrança vem nesse sentido. Bom, eu sempre digo para todos, todas as palestras que eu vou no curso, inclusive tem um curso de formação de arte em andamento na Federação Gaúcha, eu fui dar uma palestra esses dias, mas a primeira coisa, o amador é a melhor escola para um ar de futebol. É a melhor escola, por quê? Porque por mais que você aprenda na teoria, por mais que você precise estar bem fisicamente, mas a melhor de todas é a prática dentro do campo de jogo, é onde você realmente vai pôr em prática e você vai fazer. Através da sua personalidade, você vai se impor, por quê? Muitas vezes as pessoas confundem, e ainda hoje se vê isso em alguns lugares, entendem que o ar de futebol é um ser autoritário, mandão, não! Ele está apenas ali para cumprir com as suas funções e fazer com que o futebol ande. Então, como é que se constrói? Como é que eu sempre procurei fazer? Sendo humilde, sendo profissional, mas acima de tudo, respeitando todas as pessoas que estão lá no meio, todas as pessoas, vocês da imprensa, todo mundo que está no meio, porque se eu respeitar, eu posso cobrar o respeito. E aí você constrói a sua carreira, porque o erro, tanto da parte do ar, vai acontecer para o atleta também. Vocês imaginem numa jogada, a bola é alçada para a área, o centroavante tem toda a chance, tem toda a possibilidade de concluir a gol. Ele o faz, com a melhor das intenções, evidentemente com a melhor das intenções. Se o goleiro estiver num momento feliz, ele vai catar a bola. Se ele não estiver num momento feliz, vai tomar um frango, e para aquela jogada, para aquele momento, ele não vai ter outra oportunidade para refazer. Aconteceu, aconteceu. Assim é com a arbitragem. Não justifica o erro, não, não justifica. Mas eu só quero dizer que da mesma forma como ele é praticado e jogado por seres humanos, ele também é arbitrado por um ser humano. Não justifica, mas te preocupa ou isso faz parte? Não, faz parte. Evidentemente que é chato. Por quê? O que acontece? Toda vez que é um equívoco de um árbitro de futebol, automaticamente a geladeira é a primeira palavra. Como foi o caso do teu auxiliar no jogo, dias atrás. Acontece. Então, assim, primeiro, nenhum árbitro de futebol, nenhum integrante do quadro de arbitragem, sofre tanto com o erro quanto ele mesmo. Por quê? Porque a maior punição é o fato de você não ser escalado. E isso, além de não ser escalado, dependendo da situação, aí depende muito da personalidade, pode trazer uma... ele pode se desmotivar. E nós precisamos estar motivados o tempo todo. Não só dentro de campo, como fora de campo também. Para poder chegar bem no campo de jogo, estar feliz, estar alegre. Então, são muitas coisas. E sem contar o seguinte, nós somos profissionais independentes, e ainda para quem não sabe, nós só recebemos e só temos os vencimentos quando nós realmente atuamos e quando nós trabalhamos. Quando nós não trabalhamos, a gente não ganha nada. Então, poxa vida. Não tem a carteira assinada. Mas tem obrigações, tem um monte de situação aí, né? É algo que pouco sabe, né? É, exato. Eles entendem, ah, ganha muito para aptar um jogo. No universo do futebol, do que envolve um jogo de futebol em termos de salários para atletas. Nós, atos, nós estamos ganhando muito pouco. Mas, mas assim, ó, acho que a gente está caminhando aos poucos para tentar melhorar, né? Agora, evidentemente que também nós precisamos nos qualificar também mais, né? A gente está caminhando muito isso. A Comissão de Arbitragem da CBF está fazendo um trabalho sensacional nesse sentido, com pré-temporada, com um monte de situações. A nossa Federação Goxa também faz isso muito bem. Ou seja, você precisa trabalhar o ARP constantemente, lembrá-lo, conversar. E é dessa maneira que você vai conseguir. E, claro, usando os bons exemplos para serem seguidos e os maus exemplos que sirvam de lição para não continuar. Leandro, mesmo assim, a arbitragem aqui no Rio Grande do Sul, lá, tem sido uma boa arbitragem, né? Inclusive, aqui a gente vê nos campos aqui do Amador, os principais árbitros do Rio Grande do Sul. Isso também tem muito a ver com a tua participação há anos atrás aqui, né? Sim, sim. Eu tenho, desculpa interromper, eu tenho uma gratidão muito grande com o futebol Amador. O futebol Amador da região aqui, e aí através de muitas pessoas, mas eu vou citar duas, do qual eu tenho um carinho muito grande, para mim são pessoas fantásticas, maravilhosas, que é o Massimo Antovani, né? Grande pessoa. Que me ajudou muito no começo, que apostou, e isso é interessante, né? E aí você ter essa noção das pessoas que apostam em ti, você ter esse senso de responsabilidade e saber que você precisa dar o retorno. Você precisa fazer o seu melhor. Coisa que você falou antes em relação ao atleta, né? Que passou mal. Então, pô, além de se cuidar para vir em domingo, para fazer um bom jogo, para dar o retorno. E a segunda pessoa é o meu amigo Vianney Ramos, que é uma pessoa que tem uma gratidão também muito especial. E claro, o futebol Amador em si, nesse contexto todo, me proporcionou muitas coisas boas, pela qualidade técnica, pela situação toda. Então, essas duas pessoas, assim, eu tenho uma gratidão e isso faz com que até hoje, eu vá nos domingos, no sábado, sempre que eu tiver exposição, eu vou a campo de jogo para trabalhar. E a terceira pessoa... Dois grandes dirigentes, né? Com certeza. Eu não vou falar do Moacir, né? Ah, pode ter mais ainda, né? Pode ter mais. Não, a terceira pessoa é tu mesmo. Eu te agradeço, é tu mesmo que encara essas bombas aí. Baden, tudo que começa termina, né, meu querido? Então, o nosso programa também é limitado aqui. Depois a gente vai fazer o terceiro tempo, tá, gente? Aí, Mariana, terceiro tempo daqui a pouco aí. Para deixar gravado dele e aproveitar o cara. Ah, vamos embora, vamos embora. Vamos aí, tá tranquilo, tá tranquilo. O que que tu diria, Sagarizá, eu penso que tu levou já alguns na federação. Duas pessoas, eu imagino que eu sei. Mas o que que tu diria para o pessoal que está aí, que queira ser árbitro? Olha, primeiro, tem que gostar. Segundo, tem que ter muita paciência. Porque muitas vezes as pessoas, por não conhecerem o meio, elas acabam tendo uma visão e um pensamento relativo à arbitragem no seguinte sentido. Há pouco tempo atrás, no começo do Campeonato Gaúcho, saiu uma nota, um jornal, dizendo que a área de futebol ganhava X valor para apitar o jogo. E isso despertou o interesse de muitos. Ou seja, no próprio curso que está em andamento agora, teve árbitros que deixaram a sua profissão, aquilo, né, seu emprego, para investir na arbitragem, porém não conhecem o meio todo. Então, nossa, quando eu comecei em 97, a arbitrar futebol, comecei a arbitrar juvenil, aonde o vencimento ele é pequeno, né, você precisa caminhar. Então você não pode abandonar completamente tudo, você tem que procurar conciliar as coisas. E aí sim, porque é um processo lento, lento, não é que nem o jogador, ele é totalmente lento. E assim, não se tem a garantia nenhuma, como o jogador não tem, mas não se tem a garantia nenhuma que vai chegar ali na frente. Então tem muita calma, muita tranquilidade, perseverança, ter ajuda das pessoas e acima de tudo. Se você quer ser um bom profissional, se dedique, mas acima de tudo, respeite e respeite muito para ser respeitado. E esse é um ponto de partida aí, fundamental para o começo. É uma escola, né? Foi um prazer, meu querido, estar aqui conosco. José Roberto Gasparotto, você é o nosso fundador do Encontro com Esporte aqui. Olha aí. Uma boa semana, né? Não, para todos, para todos estou à disposição, sempre que vocês precisarem, por favor, vamos deixar gravado aí, vamos conversar mais vezes, a gente está sempre à disposição. Esse é um prazer para nós e obrigado pela tua participação. Que é isso, nada, absolutamente nada. Tá ok, então pessoal, sexta-feira a gente volta aí de novo com mais um convidado e com mais uma camiseta, quem sabe do Coringão, se alguém quiser mandar uma camiseta especial aí, a gente aceita e não precisa ficar, eu devolvo se quiserem, tá bom? Até a sexta, se Deus quiser. Ideale Clínica Estética Tratamentos corporais com depilação a laser, massagem para redução de medidas, esfoliação, drenagem linfática, hidratação corporal e ultrassom para perda de medidas. Tratamentos faciais com máscara hidratante, limpeza de pele, massagem relaxante e máscara tonificante. Venha cuidar de você! Ideale Clínica Estética, Rua Bento Gonçalves, 1284, Sala 1, Lagiado. Fone 37484598. Troller, assessoria e contabilidade. Tradição, confiança e agilidade. Registros de empresas, declaração de imposto de renda, contabilidade em geral. Com estacionamento próprio, Avenida Benjamin Constant 831. Troller, contabilidade e assessoria. Fone 37144033.